Hoje os malucos do caceta estão na área. Muito prazer, Suzana vira. Tá louca? Tá maluca? E você não vai ser louco de perder. Aí Nero, esse maluco aí continua achando que é o Zeca Pagodino. Pois é, na folhão, hoje em dia ninguém mais quer ser imperador. O maluco só quer ser artista. Hoje, depois do Globo Repórter, caceta e planeta vai fundo.